Ele é o Deus forte Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová da fornalha aquecida e nada aconteceu Satraque, Mesaque, Abedineiro Serviu o verdadeiro Deus, os leões jejuaram E nada aconteceu Também é o dos carna, o verdadeiro Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová É o Deus forte, é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, é o Deus poderoso, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, é o Deus poderoso, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová O mar à sua frente, Moisés não temeu Tocou nas ánguas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantando a Deus, ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová É o Deus poderoso, é o leão da tribo de Judá